Oi, Fusada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu! Fiquei um mês testando esse sabonete aqui que ele promete deixar os cabelos brancos pretos. Meu Deus do céu! Olha um pelo aqui! E é pelo mesmo, não é cabelo. Olha, não sei da onde esse pelo, você do céu. Alá, Senhor Jesus Cristo! Ai, credo! Não vamos entrar nesse pormenores aqui. Um mês testando, Fubá! É um sabonete que promete acabar com os cabelos brancos da sua vida. Se você era confundido com a véia surda lá da Praça Nossa, você vai passar a ser confundida com a Inesita Barroso. Tanto preto que vai ficar seu cabelo. É o que eu prometo. Passei 30 dias, calma que eu já conto pra vocês. Gente, antes de começar a assistir o vídeo, se inscreva. Não é justo, Fubá! 30 dias, querida! Passando um negócio que eu não queria. Podia estar passando um C da Ceramigas. Passando um Neutrox, um Darling, um Alma de Flores. Mas estava passando isso daqui. Então se inscreva. Não seja coração peludo. Quem já está escrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai deixar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também, Fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos! Bom, o vídeo que eu abri, esse daqui que veio da China, está aqui embaixo o link. Vocês podem dar uma olhada. É um shampoo em pedra, um sabonete. Sei lá, parece que está cheio de coroa dentro, não parece, gente? Você olha que situação. E ele promete acabar com o cabelo branco de vez, de forma eficaz. Tirar pissorias e tirar caspa. Olha, a única coisa que farta é tirar purga e cair em carrapato. O resto disso que faz tudo, Fubá. Fiquei um mês passando, querido. Olha lá os cabelos brancos aqui, ó. Olha, senhor, brotou cabelo branco que a turma vai me confundir com o anciano, mãe da rua. Não funcionou, Fubá. Não vai rolar vocês. Já vou contar que não funcionou. Foi 30 dias jogado no lixo. Que desespero. Então, não adianta, Fubá. A gente pensa que chinês não mente, mas o chinês que vendeu esse daqui, se eu pudesse, eu colocava na boca dele. Até escumar, que nem boca de cachorro louco. Mas agora eu vim pintar meu cabelo, né, Fubá? 30 dias, brotou os cabelos brancos, eu não sei de onde. Brotou o cabelo branco até no bico do peito, pra você ter uma ideia. Tô passando um gel agora aqui, pra não pintar o couro, não ficar parecendo uma jaguatirica do brejo. Dá uma protegida, né? Passando a orelha também. Vou ter que pintar o cabelo? Vou ficar desse jeito até quando? Até que hora? Eu acho, Fubá, sinceramente, que já foi inventado o produto que você passa no cabelo. Aliás, eu acho que foi inventado até o comprimido, que você toma o comprimido e não nasce cabelo branco mais. Mas vocês lançaram um produto desse no mercado, o que que vai ser dos cabeleireiros? O que que vai ser das marcas que vendem tinta? Então, eles faz isso pra proteger, né? Mas a gente, coitado, pobre, consumidor, velho, com cabelo branco, é o que acaba pagando por tudo. É o que sofre as consequências. Ainda mais a gente que passa nervo, né? Que gente rico passa nervo, mas passa nervo numa hidromassagem, passa nervo numa Paris, passa nervo num avião indo pra Dubai. O nervo de gente rica é perder o horário de avião pra ir passear. Agora, o nervo de pobre, gente do céu, se for falar tudo nervo de pobre aqui, dá uma série. Nós ficamos infinitamente falando o nervo que o pobre passa. Então, né, não adianta. E se fosse só nervo, né? O pobre, além de passar nervo, dá cabelo branco. Eu tô pegando uma tinta aqui, foi pra comprar lá no mercado. Aqui tá escrito, ó, cobertura absoluta do fios branco. Então eu peguei essa daqui. Eu não sei o que que acontece, parece que antigamente as tintas de cabelo duravam mais. Você passava a tinta de cabelo daquela Santo Antônio, o cabelo ficava um tição. Lembra do Santo Antônio, o tablete de Santo Antônio? Já tem um vídeo aqui que eu testei ele, Fumá. Cabelo virava um tição, ficava preto. Aquilo não saía mais nem por reza braba. Agora você compra essas tintas chiques de mercado aqui. Essa aqui é a Beauty Color, viu? A gente compra essas tintas chiques, daqui uns de dia tá o cabelo branco assim, dando tchau pra você. Ah! Então hoje eu tô testando outra marca pra ver se isso aqui funciona. Que é a que eu tô usando ultimamente, não vai na paçoca na chuva. Aquela tinta que é um misto, querido. Deixa eu misturar aqui, é um pouquinho de cada um, né? Aliás, dona marca de tinta, vocês deviam inventar uma tinta de cabelo que viesse menos. Porque nem todo mundo é cabeludo. Invente uma pra quem tem cabelo igual o meu, faz só misturinha, só pinta o cabelo, pronto. É aquele desaforo da gente ficar mistura um pouquinho de um, mistura um pouquinho do outro. Também tem a dona de casa que só quer pintar a raiz, que não tem dinheiro pra ir no salão. Da hora que chega o final da tinta, um acaba primeiro com o outro, você percebe que você errou a vida inteira. Vou colocar um pouquinho desse aqui também. Eu acho que é isso. Olha, a tinta parece um guspo. Essa aqui não é tão fedida, não. Eu já passei tinta na cabeça, que Deus que me perdoe, cheguei a espantar cachorro. Tão fedida que é. Vou dar uma misturada aqui, fubá. É preciso mais um pouco. Eu acho, não sei. Vou acabar um pouquinho aqui só, como que ele quer nada. Então, daí eu comprei essa pedra aqui pra tirar cabelo branco. Com esperança, com esperança. A hora que eu fui ver, cheque. Tava apontando cabelo branco. Ficou numa situação que eu tava andando no centro outro dia. O homem ofereceu empréstimo pra mim. Eu falei assim, nossa, mas oferecendo empréstimo? Será que eu tô com cara de rico? Daí ele falou assim, não, mas você pode pagar com sua aposentadoria. Meu Deus. Tô com cara de aposentado já, né? Deixa eu pintar aqui bem certinho, fubá. Porque aqui pra oferecer um cabelinho branco, olha. Ô raça de fio. Então, quando eu tava falando pra vocês, antigamente você passava essas tintas. Cobria tudo o cabelo branco, mas ficava tininho o cabelo. Aquele cabelo preto, bonito, viçoso. A gente era confundido com a Índia no meio da rua. Agora eu não sei o que tem na tinta de cabelo, parece que não dura mais. Você passa 15, 20 dias ou o cabelo branco já tá lá. Dependendo se você não sabe se é cabelo branco, se é lêndia, se é pior e o albino. Passar desse lado também? Tá fervendo de cabelo branco pra esse lado também. Ah, vou falar bem sincero pra vocês. Tenho hora da vontade de abandonar tudo. Vou comprar uma peruca e ser feliz, querida. Do tanto que você investe em tinta de cabelo, a peruca sai mais barato. A peruca tem cabelo indiano, aquela bem boa. Ai, esconder o cabelinho branco aqui tá bom. Ninguém precisa saber que a gente tem cabelo branco, né? Algumas de vocês falam assim, ai, eu assumi meu cabelo branco, adorei, não sei o que. E coiseira, e coiseira. Mas gente, vocês que são mulheres, vocês passam a maquiagem, vocês ficam bonitos. Vocês podem estar com o cabelo branco, azul, amarelo. Pode estar até pintado que nem uma onça, fica bonito. Agora a gente, que não é muito de passar uma maquiagem, não fica. Fica aquela cara lavada, aquele cabelo branco. Tem uma pareça que não vinga. Deixa eu passar bem aqui também. E eu tenho que aproveitar e pintar cabelo enquanto eu tenho, né? Porque tá numa situação que daqui uns dias, nem cabelo pra pintar eu vou ter. Se eu quiser fazer alguma coisa aqui, eu vou ter que fazer tatuagem na cabeça. Ai, acho que eu fiz pouco. Olha lá, ó. Também aquela necessidade de estar economizando produto, né? Ai, eu falo que pobre é uma tristeza, pumbá do céu. Agora atrás. Ai, não sobrou pra trás. Será que atrás eu não vejo? Será que atrás tá cabelo cheio, cabelo branco, tá perdido também? Dá uma passada como quem não quer nada aqui atrás? O importante é que é onde eu vejo. É aqui que não pode deixar de pintar. Aí no canal tem uma receita de tinta de cabelo misturado com... Como que fala? Com babosa. Gente do céu, pensa numa tinta pra hidratar cabelo. Só que eu não achei a tarda babosa hoje, tô fazendo desse jeito mesmo. Cadê a luva? Uma tinta cara que não vem com luva. Você pode cortar lá e fazer um escândalo. Ah, não, tá aqui. Tem que ter a dadada da luva, né? Vai pintar tudo à mão. Eu não sou mecânico pra andar com a ponta dos dedos pretos, né? Vou fazer a massagem agora aqui pra pegar em tudo quanto é cabelo branco que tiver resistente. E olha, a minha cabeça pra ter um cabelo branco resistente é campeã. Meus cabelos devem estar em parentesco com o Rock, com o Maguila, com o Rambo. Acabou aí a montanha do circo, porque é o cabelo forte. Então vou fazer bem assim, ó. Se tiver algum cabelinho branco aqui, já coiseia. Vai resumindo, olha. Se vocês tivessem de comprar esse daqui, vocês não comprem. Não comprem que não adianta, porque se adiantasse não existia chinês com cabelo branco mais. Ô raça pra mentir. A mãe tá com o cabelo roxo, nem contei pra vocês. Diz que foi passar um hidratante lá no cabelo. Se tava o cabelo muito ressecado demais, né? Tava passando o nervo também. Foi passar um hidratante, era aqueles hidratantes pra cabelo loiro. Não sei, a mãe achou isso. Na nossa família não tem ninguém loiro. Mas a mãe passou o targo hidratante. Diz que a hora que foi tirar, o cabelo tava roxo. Roxo, roxo, que parece aquela senhorinha do Japão. Não ficou feio. Parece que a mãe passou aquele negócio roxo de passar... De matar a bicheira de cachorro. Mas não ficou feio, ficou bonitinho até. Daí tá lá a mãe com o cabelo roxo andando pra rua até sair. Mas tá hidratado. Roxo sim, mas ressecado já mais. Agora o que tá escrito aqui? Vamos ver. Não fala quanto tempo? Ah, não fala. Gente, eu vou deixar 40 minutos. Porque eu sou da época que ficava 40 minutos o negócio do cabelo, mas pegava. Será que não tem cabelo branco sobrando aqui? Ai, esqueci. Eu devia ter passado um pouquinho da sobrancelha também. Chegou uma hora dessa. E vai branqueando tudo. Tudo no lugar que tem pelo, você tá passando tinta. Aqui os dias eu não vou nem contar pra vocês, querida. A única gente tá passando tinta de cabelo, que aqui é o canal de família. É sim, Fubá. O canal louco de família. Tá quase nesse ponto já. Tá feia a coisa, Fubá. Tá feia. Gosto de ficar com a sobrancelha bem pretinha, igual a Inezita Barroso. E ela era vaidosa, né? Porque lá você não via uma raiz. Tá bom, é outra hora de que eu lumizar a tinta, que depois na hora do retoque, não tem. Vai misturando com água aqui pra render. Tirar daqui, ó. Passar aqui. Ah lá, a água ardeu. Bom, agora é esperar uns 40 minutos, né? Daqui a pouco já devolta a lavar. Tô aproveitando pra almoçar aqui enquanto pretei a coisa. Que hoje o dia vai ser cheio. Então eu peguei um arroz e feijão lá na casa da mãe, que eu trouxe ontem. Tá um delícia, ó. Tem uma carninha de porco também aqui, tá bem fritinha. E tem torresmo, mas tem os torresmos com pelo pro meio. Aproveitar pra pintar o pelo do torresmo, porque tem pelo branco pro meio também. Mas tá uma delícia o torresminho também. Tem que economizar o tempo, né, Fubá? 40 minutos perdido numa vida com um trabalhador não é fácil, não. Então eu tô aproveitando aqui. Enquanto pretei eu vou comer. Carma aí que é já que eu fico novinho, querida. Ai, gente, prontíssimo. Agora eu já tô com o pelo preto, o bucho cheio, a luz cortada e a pia cheia de louça pra lavar. Bom, mentira. Mentira da pia, não. Mentira da luz. Não cortaram, não. Senão, como que eu tava iluminando aqui, né? Agora vem dois negócios aqui. A máscara de hidratação máxima, quer dizer, pode tá o cabelo ressequido, estourado, estourcado. Isso que volta. É pra voltar. E vem, irmão, o negócio, cadê o negócio? Ai, sumiu daqui já? Ah, não, tá aqui, ó, um óleo. Agora não sei se passa o óleo antes ou depois, ente. Tô perdido. O que esse óleo faz? Ah, um óleo pra quem passa chapinha e secador. Eu não tenho chapinha, meu secador queimou. O que que eu posso fazer? Fritar coxinha pra visita, né, querida? Ai, imagine. A visita vai ficar com a tripa brilhante. É uma tripa renovada. O que que faz esse óleo aqui? Ah, de brilho. Vai ficar uma tripa brilhosa, né? Uma tripa de diamante. Bom, eu vou lavar o cabelo agora, fubá. Aliás, por que será que não vem com shampoo? Eles mandam a hidratação, mas não mandam shampoo. E se a pessoa não tiver shampoo, vai lavar com o quê? Com guspo? Marca de tinta? Manda o shampoo também. Larga o monte de semesquinha. Bom, vou lavar lá, fubá. Com essa falação não coiseia, né? Já volto aqui mostrar pra vocês o parecer. Porque isso daqui, ó, não vale uma paçoca na chuva. Ah, agora sim. Por que será que a gente pinta cabelo e a gente se sente renovado, né? Ai, que delícia. Aproveitei e tomou um banho também pra tirar o cardo grosso do corpo. E, ó, ontem eu tava numa festa e... Acordei com aquela linhaca. Ó, e não acredita nesse negócio aqui. Pedra que vai pegar o cabelo branco e deixar preto nunca mais, querido. Esse aqui eu queria tacar na nuca de quem vendeu pra mim. É que se eu lascar a pelotada daqui não chega na China. Mas não compre, fubá. Pode ser da original, pode ser da clandestina, pode ser da que for. Não funciona. Agora eu tô aqui, ó, querido. Pretíssimo. A santa tinta do cabelo. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. É um vídeo simplesinho, mas vocês sabem o que eu faço de coração aqui pra vocês. E aqui embaixo tem playlist, tá lotado de tinta pra vocês. Dá uma fuçada, fubá. Como quem não quer nada, fuça, traga mais gente pro canal, é muito importante. E aqui do lado também tem dois vídeos pra você assistir, você pode assistir um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. Por mais que você esteja com a raiz branca parecendo um gambá. Sorria. Tchau, até o próximo vídeo.